Quem compra algum produto pela internet não vê a hora de receber a visita do carteiro. A ansiedade aumenta ainda mais no caso das encomendas internacionais, quando o prazo de entrega é maior. Para saber quanto tempo vai ter que aguardar, o cliente deve estar atento ao tipo de serviço contratado. Cerca de 80% das encomendas internacionais vem da China. De lá, a carga leva mais ou menos 20 dias para chegar ao Brasil. Aqui no país, a maior parte dos objetos vai para o Centro Internacional dos Correios, no Paraná. São 300 mil encomendas que chegam ao Estado diariamente. Depois de ser liberado pela Receita Federal em Curitiba, o objeto pode demorar entre 12 e 40 dias úteis para chegar à casa do cliente. Vai depender da modalidade de entrega escolhida. Os serviços oferecidos pelos sites internacionais costumam priorizar as pequenas encomendas econômicas, que podem ser Prime, pequenas encomendas registradas ou pequenas encomendas simples. Além do valor e tempo de entrega, as modalidades também se diferenciam pelo tipo de rastreamento. Enquanto o serviço Prime oferece uma entrega mais rápida e com rastreio completo, a pequena encomenda registrada oferece rastreamento parcial e a pequena encomenda simples não possui rastreamento. Em alguns casos, os sites não oferecem ao cliente a opção de frete. Dessa forma, os vendedores costumam enviar automaticamente a mercadoria como pequena encomenda simples, mais barata, porém sem rastreamento e com tempo de entrega maior. Em Curitiba, as encomendas sem rastreamento ou com rastreamento parcial são encaminhadas para a triagem manual. Aqui, elas são separadas uma a uma, o que torna o serviço mais demorado. Essas pequenas encomendas econômicas costumam apresentar ainda alguns problemas, como etiquetas sem CEP, sem endereço completo ou com baixa qualidade de impressão. Tudo isso dificulta não só a triagem, mas também todo o processo de entrega. Daí a importância de se conhecer quais são as alternativas de frete que o site de compras possa lhe oferecer. Sempre existem alternativas de maior qualidade, maior rapidez e maior rastreabilidade na entrega. Ainda tem dúvida? Consulte o site dos Correios. Acesse www.correios.com.br Encomendas e logística, minhas importações. Acesse www.correios.com.br